E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Ô pessoal, tamo de volta aqui com o Golzinho, sabe que carro velho é daquele jeito né? Sempre aparece um probleminha né? Mas isso daí a gente tem que resolver e mostrar pros amigos também a forma que a gente resolveu pra quem tiver também com esse tipo de problema conseguir solucionar o problema em casa, beleza meus amigos? Vou mostrar um vídeo aí de parte elétrica que deu um probleminha aqui Gostando do vídeo pessoal, ó, não se esqueça hein, larga aquele like, se inscreva no canal pra gente poder tá sempre, é, trazendo mais conteúdo pra vocês aí, beleza? É, teve um probleminha nesse Golzinho esse dia pessoal, que eu não percebi rapaz Ele tá tendo dois problemas aqui, aconteceu, o Antony já tá acho que desmontando lá Rapaz, você tá mexendo o que aí filho? Não, ó Ai, 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 arrancando o fio do relê da bomba Mas depois ainda coloca, é, mas vamos lá então Pessoal, o problema que tá dando aqui, é, tá apresentando mais problema esse carro aqui Parte elétrica Ele tava apresentando o problema, não tava acendendo a luz de ré Eu me enchi tanta coisa nessas partes elétricas Depois eu acabei comprando uma quantidade boa de fuzil, bom E troquei todos os fuzils, coloquei tudo na sequência certinha né? E teve um lugar ali que eu achei que não ia fuzil, e aí acabei não pondo Esse dia eu percebi que a luz de ré não tava acendendo rapaz É, demorou pra perceber né? Já foi uns três meses que eu tô com esse carro aqui A luz de ré não tava acendendo, né? Porque ele tinha tanto problema que aí eu não fui nem ver a luz de ré Porque tava acendendo antes de mexer né? Na verdade pessoal, tava, tava sem fuzil É, eu não tinha, tinha esquecido de pôr o fuzil aqui num desses bordas aqui O fuzilzinho 10 Né? Então aí foi fácil solucionar Foi só eu, é, colocar o fuzil aí já era, vocês verem? A gente mexe tanto e acaba esquecendo de algo tão importante aí, né? De testar tudo a parte elétrica É, mas pessoal, ele tá tendo outro problema também Que eu vou compartilhar com vocês aqui em relação a seta Vou dar a minha chave aqui, é, pra vocês verem aqui Pega a chave aí, Anto Pessoal, aqui é o seguinte, né? Dando meia chave aqui Do um lado ele tá dando a seta legal, vocês podem ver, ó Né? Olha lá A seta tá 100% Do outro lado, olha lá Ele não dá a seta Mas a gente percebe que o problema tá na alavanca Por quê? Ó Quando eu mexo aqui na alavanca, olha lá Eu baixo ela um pouquinho Ele começa a dar a seta Então, é, pode ser várias coisas Mas como essa alavanca eu percebi que ela é nova Eu acredito que deve ser só o terminal embaixo ali Que deve tá escapado Mas se não for, né? Nós vamos tirar ela pra não resolver esse problema aqui, ó Tá vendo? Olha lá Olha lá Tem hora até que dispara, tá vendo? Olha lá Ela parou Disparou e parou Não é problema no relé, né pessoal? Porque quando você volta ela um pouquinho pra baixo aqui, ó Olha, fica normal Tá vendo? É de cá, né? Caramba Olha lá Tá piscando normal A reta acesa agora Que tá engatado lá É, mas vamos tentar ver se é só o terminal embaixo ali Vamos desmontar aqui Aí pessoal, eu tava verificando aqui Acabei de detectar aqui Que tem que desmontar a chave de seta mesmo Tá vendo? Tem que desmontar mesmo Olha lá Tem que desmontar mesmo Olha lá Se não, não vai ter jeito não Então eu vou tirar o volante Olha lá Tá meio maluca É, pra ver se a gente consegue tá arrumando ela aí Tirar o volante aqui é facinho, pessoal É só sacar aqui, ó Né? Esse aqui é bem fácil Tirar os terminal da buzinha Chavinha 24 aqui, ó Né? Olha lá 24 Com alongadorzinho 24 mesmo Tirar ele aqui pra nós ver Olha aí pessoal Acabei de desmontar aqui, né? Agora aqui é só retirar aqui Pra poder fazer a verificação aqui É, pessoal Costuma dar muito problema também Essa chapinha aqui, ó Em buzina, né? Às vezes o teu carro Já aproveitando nesse vídeo Dando a dica também No teu carro às vezes para a buzina Talvez essa chapinha aqui Ela baixa, né? Então aí você tem que tirar o volante E dar uma forçadinha nela pra cima Entendeu? É, e se ela desgastar Você pode conseguir estanhar Uma outra chapinha de aço aqui, ó Né? Tá vendo? Às vezes ela gasta Pra você não trocar a chave de seta Vocês estão aí aqui É dica bacana também E outra coisa que acontece muito, pessoal É essa parte plástica Que vocês estão vendo, ó Isso aqui é o que faz desligar A chave de a seta, né? Quando você dá a seta Quando você vai voltar o volante Isso aqui pega e desliga E quando quebra isso aqui Muitas pessoas acham Que tem que trocar o volante, né? Então não precisa trocar o volante É... Tem essa peça aqui de reposição Pra você comprar Custei 30 reais Barato isso aqui Né? E outra coisa que acontece muito também É... Que eu vi até um youtuber fazendo aí É essa trilha aqui, ó O Leandro Torneiro Do carro dele Gastou isso aqui Né? E aí ele pegou E... Parece que ele falou Que não queria trocar o volante Né? Que ele achou que isso aqui Era preso no volante, ó É... Mas normalmente não é A maioria dos volantes Isso aqui é solto, viu pessoal? Muitas pessoas se enganam também Isso aqui gasta Nesse contato E você perde a buzina Fala, ah, tem que trocar o volante Você acaba nem fazendo Mas isso aqui é uma peça barata, ó Tá vendo? Quando quebra também Isso aqui vai junto aqui Vocês estão vendo? Olha lá, ó Essa pecinha sai Isso aqui acho que é 30 reais 25 E agora as coisas andam subindo A gente não sabe, tá vendo? Então isso aqui sai, ó É... O Leandro Torneiro lá Acho que ele não sabia Que isso aqui saia Ele achou que fazia par do volante Ele soldou um arame de... De cobra aqui, ó Com estanho Eu percebi que ele estava Soldando o volante direto lá Então eu acho que ele não sabia Que isso aqui saia Mas é coisa bem simples É baratinho isso aqui Então às vezes estraga isso aqui Você compra outra, né? E coloca Isso aqui é uma peça fininha Uma lata muito fininha Ela desgasta Né? É... Ou se você quiser estanhar um arame aqui Também que ele fez lá Mas o trabalho é muito grande, né? É... Por uma peça que custa 25 reais E normalmente a peça vela Ela já começa a ter um desgaste aqui também, ó Né? Então ela não volta a seta direito É... Então você põe numa novinha Fica 100% Né? Essa aqui ainda é a original dele, ó Tá vendo? É... Então é uma dica bacana, pessoal Então vamos desmontar ali Pra gente poder ver O que que tá acontecendo aqui Depois tem que posicionar Isso aqui certinho, ó Tá vendo? Olha lá Encaixou, ó Então parece que faz par do volante, ó Mas não faz Essa peça sai, entendeu? Principalmente do Gol, né? Tem outros carros que às vezes Podem ser fixos Ó, pessoal Isso aqui vocês tem que prestar atenção Numa coisa É três parafusos Fenda mesmo Tá vendo, ó Aqui, depois você tirou Os três parafusos Não precisa desconectar Os fios aqui embaixo O chicote Né? Porque você pode achar Que tá preso aqui Não tá, é duas partes, ó Tá vendo? Então esse aqui Eu até tô achando que era novo Mas não é O que o cara pôs novo Foi esse daqui, ó Quando eu comprei Né? Do limpador de para-brisa Essa peça é nova Essa daqui Já é uma peça mais velha Então por isso que ela já tá apresentando Esse problema Realmente Eu vou ter que abrir aqui Pra ver Porque o contato aqui Não deve tá pegando direito Entendeu, pessoal? É Aqui tá tudo lixadinho, ó Né? Então eu vou abrir ela aqui Pra vocês verem Pra tentar recuperar ela aqui Porque a seta num carro Pessoal, é muito importante Entendeu? Sem a seta Você não consegue É Andar com o veículo Em cidades maiores É bem complicado Né? Em cidade pequena Você vai até dando Um jeitinho aí Mas cidade grande É muito perigoso Mas a seta Tem que ter em qualquer lugar Até a estrada de chão Vamos tentar arrumar ela aqui Ó pessoal Abri aqui, ó Pra abrir aqui É bem simples, né? Tinha um parafusinho Philips Aqui só em cima Eu tirei ele É Então ficou bem fácil Depois aqui do lado Ó, tem umas garrinhas, né? Até algumas quebrou Que já tá bem ressecado Eu abri aqui E forcei Eu nem tirei essa chapinha Só virei aqui, ó Né? E aí já consegui tirar a alavanca Aqui tem essa pecinha de nylon Tá vendo? Ela fica aqui, ó Você tem que tirar ela pra cima Né? Pra depois você Conseguir tirar a alavanca Tá vendo? Porque a alavanca, ó Ela tem que sair pra trás Você tem que dar uma levantadinha e puxar Porque ela tem um encaixezinho aqui Tá vendo? Né? Então aí você levanta e puxa Aqui, pessoal Eu percebi que aquele contato lá Tá um pouco mais alto Tá vendo? Esse daqui, ó Esse daqui tá tudo niveladinho Esse aqui tá um pouquinho mais alto Vai parecer de fábrica Ele costuma aquecer e subir, né? Mas aqui parece ser de fábrica Que ele não encaixou direito Pra mim nivelar ele aqui Vai ser meio difícil Entendeu? É porque é uma peça fina Se gastar e acaba cortando Né? Aqui é que eu percebi, ó Tá vendo? Aqui a mola acho que perdeu um pouquinho a ação E já gastou um pouquinho aqui também Os contatos Então eu vou tirar essa pecinha E esticar as molinhas Pra ficar com mais pressão Porque quando eu forçava a alavanca um pouquinho Assim, ó Pra dar mais pressão Ele funcionava normal Entendeu? Então aqui ele foi desgastando E aqui não tem como encher com chumbo Nada, né? Porque o chumbo ele vai comer aqui Né? Então aqui fica difícil Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar Dar mais pressão na mola E tentar arquear Fazer, ó Com que essas pontinhas aqui Ficam mais pra baixo Né? Eu vou dar uma arqueada Apertar essa parte aqui pra dentro E fazer com que essas pontinhas Ficam mais pra baixo Pra tirar é só forçar aqui, ó Ele sai Tomar cuidado pra não perder as molinhas Vamos ver se vai dar certo Pra tirar é muito simples, pessoal Eu só forcei com a chave de fenda Saiu, tá vendo? Ele é só com pressão ali Agora depois eu vou esticar Essas molas aqui, ó Tá vendo? Eu vou dar mais pressão nela aqui, ó Esticar ela bem aqui E colocar aqui nas duas Aí já ficou bem alto Então ela vai ficar com mais pressão E vou arquear essa chapinha É serviço minucioso, pessoal Tá vendo que a chapinha Ela tá reta Né? Eu vou fazer com que as duas pontinhas dela Ficam mais pra baixo Aqui, vamos ver Pessoal E a maioria das vezes Que acontece de não funcionar É o que? É... Não é isso que aconteceu comigo aqui Que é bem raro O que acontece É que essa chapinha Ela enrosca ali E não desce Entendeu? Aí você tem que tirar também Dar pressão na mola Pra ela ficar fazendo movimento Mas aqui ela tá fazendo movimento Beleza Aqui a outra chapa Ela tá desnivelada Entendeu? Então eu vou tentar Dar um grau aqui nessa Ó, pessoal Aqui é o seguinte, né? Porque as vezes Muita gente também Ó, eu vou prender aqui Com o ligado de bico Eu vou forçar, ó Tá vendo? Ela arqueou um pouquinho pra baixo Depois eu vou nivelar isso aqui Eu vou fechar a perninha Pra ficar no nível Tá vendo? Ó, ó Mesma coisa Então eu faço isso aqui só Tá vendo? Dá pra pegar aí, pessoal Ó, lá Eu entorto, né? Aí o que acontece A perninha abre, ó A perninha abriu Então eu volto a perninha aqui, ó Entendeu? Ó, lá Voltei a perninha O que aconteceu com essa microchapinha aqui, pessoal? Ela ficou mais arqueadinha Porque ela tava reta, né? Vamos dizer aqui, ó Aqui ela tava reta Então ela ficou com essas pontas mais avançadas Aqui, ó É muito pequeno de pegar, pessoal Olha lá Aqui, ó Olha lá Aqui e aqui Ela não ficou reta, tá vendo? Então se você parear com alguma coisa Pode ver que fica distante Então eu arqueei ela Então essas peças ficou mais avançada Tá vendo? Essa ficou até melhor, ó Essa aqui ficou um pouquinho menos Né? Mas eu vou colocar essa parte maior Pro lado mais baixo E essa parte melhor Pro lado mais alto lá Então eu acredito que vai ficar 100% Essa forma que eu fiz aqui Vamos montar pra ver Aí, pessoal Olha a pressão que ficou, tá vendo? Muito bom mesmo Vendo, ó Então as pontinhas ficaram mais avançadas Vocês estão vendo? Então isso aqui, pessoal Pra você que vai querer fazer Você tem que ter um pouco de habilidade, viu? Porque é meio chato, né? Porque se não... Se tiver a mão meio pesada Você não dá conta, não Então agora eu vou lubrificar aqui Com uma graxinha Pra poder montar ele Aí, pessoal Fiz a lubrificação Com a graxinha azul, ó Ficou bem macia mesmo Agora eu vou fechar ela aqui Pessoal, aqui quebrou as garrinhas Mas não tem problema, entendeu? Você coloca só esse parafusinho aqui Que ele já segura tudo também É o único parafusinho aqui Que tá segurando aqui Pessoal, a outra parte Que é o lugar bom Pra pôr uma graxinha aqui também, né? Aqui é o dispositivo Pra desarmar a alavanca Funcionando beleza Eu coloquei o parafuso Agora ele travou, né? A chapinha tá segurando aqui, ó Então depois que apertar aqui também Segura tudo, entendeu? Nem que as garrinhas quebrou, ó Normalmente quebra Porque já tá ressecado, né? Não tem problema nenhum, viu? Vai ficar 100% Agora vamos testar Pra nós ver se ficou boa mesmo Ó, pessoal Pra colocar Eu só apertei e segurei embaixo Pra encaixar os terminais, né? Agora eu vou colocar Só dois parafusos aqui Pra nós testar, né? Pra ver aqui Aí, pessoal Coloquei só dois parafusos, né? Tá funcionando beleza aqui Olha lá O dispositivo aqui, ó Tá vendo? Dispositivo que faz desligar aqui Funcionando beleza, né? Olha lá Então tá Vamos dar a minha chave aqui Vamos ver, pessoal Vamos ver se vai Se resolveu aquilo É coisa de milímetro, ó Olha lá, pessoal Tá vendo? Pra cima, né? Ó Não falha mais, ó Pode mexer, ó Primeiro mexia Funcionava, parava Agora vocês podem ver, ó Ó Então vocês podem ver É coisa de milímetro Pra baixo Pra baixo já tava bom, né? Então vocês viram como é que Vocês tem que observar o problema E tentar Fazer com que a peça acompanhe, né? Que foi desgaste de milímetro Tá funcionando De repente não funcionou mais, né? Então às vezes até com o frio Que faz alguma coisa A peça plástica Faz um movimento De fio de cabelo, pessoal Menos que isso Aí a peça já para de funcionar Vocês viram que foi Um pequeno grauzinho Que eu dei lá Na peça De mais uma pressãozinha Na mola Acabou o problema, pessoal Tá vendo? Olha que beleza Funciona tudo Pecinha recuperada Original, viu, pessoal? Não tem problema Se quebrar as garrinhas Na hora de desmontar Porque depois os parafusos Aqui segura E mais aquele um Que tem aqui também Esse Philips aqui Ele segura também Não tem problema Que as garrinhas quebrou lá Essa pecinha Não precisa tirar, pessoal É só ir forçando Porque se tentar tirar isso aqui Depois não fica legal mais Entendeu? Então só vai forçando Para abrir Para tirar a alavanca Mas tem que ter Uma certa habilidade Entendeu, meus amigos? Senão não dá certo Então vocês podem ver A pecinha aqui Eu não sei quanto custa Acho que talvez Aproximado aqui Uns 100 reais Essa chave de aceto Então ela está recuperada Uma peça original Está vendo? E eu vou lubrificar Mais aqui também Nessa partezinha Que é aqui Onde faz articulação E quando desliga Vocês podem ver Aqui Quando força aqui O volante Ele desliga Olha lá O volante Aquela pecinha passa Aqui Agora quando quebra Essa pecinha plástica É difícil Tentar arrumar Só se tirar de outra Está vendo Quando quebra Esse dentinho Mas isso aqui Está muito bom Então ficou 100% A mulher estava preocupada Que não estava dando a seta As pessoas que não tem Muita prática De dirigir também Fica mais difícil A seta é algo Muito importante No veículo Vocês que dirigem Vocês que dirigem aí Sempre que for virar Uma esquina Encostar Por gentileza Dei a seta Porque eu que ando de moto Também sofro muito com isso Porque as vezes A gente fica muito confuso Não sabe se o cara Vai encostar Ou se ele vai virar Naquela esquina As vezes você não pode passar Porque ele não está dando a seta Então quando a pessoa Dá a seta Facilita demais No trânsito E evita muito acidente Beleza meus amigos Gostou do vídeo Larga aquele like Não se esqueça Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Meus amigos Tchau Tchau